Obrigado Senhor, porque este é o povo, ó Pai, que foi formado para celebrar o Teu louvor. São verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. E nós levantamos as mãos para contemplar a Ti, para Te adorar, porque hoje nós podemos dizer que somos Teus filhos, porque temos uma intimidade contigo, uma intimidade Senhor, que Tu mesmo concedestes a nós, Teus filhos. Obrigado por essa nova aliança, obrigado pelo Teu amor, amor de Pai, para com Seus filhos. Eu quero estar bem junto a Ti, como um filho junto ao Pai. Eu quero me entregar a Ti, a cada dia mais e mais, eu vou correr para os Teus pés. Em Tuas vestes vou tocar, pois incomparável é, está no Teu santo altar. Eu sinto o ardeiro em meu coração, a Tua glória, a Tua unção, Teu abraço faço sentir, com Tua mão tocando em mim, com Tua mão tocando em mim, com o Teu amor e o Teu poder. Eu sinto transbordar em vencer, com o Teu corpo vou me jogar, com o Teu corpo me encostar. Eu quero ouvir a Tua voz, não vou soltar a Tua mão, quero sentir dentro de mim, o som do Teu coração. Eu quero ouvir a Tua voz, não vou soltar a Tua mão, Quero sentir dentro de mim, o som do Teu coração. O som do Teu coração. Quero sentir, o som do Teu coração. Tua vida em nós, quero estar bem junto a Ti, Senhor. Eu quero estar bem junto a Ti, como um filho junto ao Pai. Eu quero me entregar a Ti, a cada dia mais e mais. Eu vou correr para os Teus pés, em Tuas vestes vou tocar. Pois incomparável é estar no Teu santo altar. Eu sinto guardeiro em meu coração, a Tua glória, a Tua unção. Teu abraço posso sentir, Tua mão tocando em mim. No Teu amor, o Teu poder, eu sinto transbordar em ser. No Teu corpo, o Teu corpo, eu sinto transbordar em ser. Eu quero ouvir a Tua voz, não vou soltar a Tua mão Quero sentir dentro de mim o som do Teu coração Eu quero ouvir a Tua voz, não vou soltar a Tua mão Quero sentir dentro de mim o som do Teu coração O som do Teu coração Sim Vamos louvar o Senhor Vamos louvar o Senhor Podemos sentir o toque do coração de Deus Batendo em nosso peito É a presença do Senhor É a Sua vida É a Sua vida em nós Posso sentir Tua presença, Senhor A Tua unção nesse lugar Como rios e águas vivas Posso sentir Sim, Senhor Louve o Senhor com alegria Louve o Senhor Exalte 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 Exalte, oh Senhor Exalte, oh Senhor Aleluia É a Sua vida em nosso peito 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 Obrigado.